Olá, boa tarde. Feliz outubro para todo mundo. Que Deus proteja, que Deus ilumine. Quem tiver de aniversário, parabéns. Hoje amanheceu com chuva em Porto Alegre. Ontem, como eu falei para vocês, estava muito quente, né? E disse que tinha certeza que iria vir chuvas. Pois olha, e se vocês ouvem, está chovendo, né? E é isso aí. Muito obrigada a todos vocês que assistiram todo o nosso mês de setembro. Muito obrigada a todos que se inscreveram, que graças a Deus, de umas duas semanas para cá, entrou muita gente nova. Muito obrigada a todos vocês que vieram e que participam dos nossos vídeos com muita alegria. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Mas vamos começar o mês, né? Falando de quem, de quem, de quem. Célia, né? Mãe da Thaís Princesa. Gente, eu acho engraçado que essa pessoa, ela não para de passar vergonha. Vocês olhem bem, isso aqui, deixa eu ver, é, isso aqui, ó. Isso aqui está em um dos vídeos dela, na descrição do vídeo. Olha a petulância da pessoa. Na descrição. Peço ajuda a todos vocês que moram fora do Brasil, que tem, que tem acesso e que possam me ajudar com curativos. Mepilex, transfer, ajuda a cicatrizar as lesões, as roupas e lesões, as lesões que não grudam. Gente, como se não bastasse ela pedir pix para ajudar ela, fazer vaquinha, ela também está pedindo ajuda para as pessoas. Me ajudem a amenizar a dor e curar as feridas. Obrigado, desde já agradeço que nosso Senhor nos proteja. Aí, aí, ela bota o nome dela, bota o endereço, bota o endereço da caixa postal, a rua onde ela mora aí, em Rainha Isabel, o número do WhatsApp, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, é só me chamar no WhatsApp, obrigado, Deus no controle. Aí, aqui, ela bota a agência, a agência bancária, o número do Pix, tudo direitinho. Quer dizer, a pessoa, gente, ela não se conforma, ela não se conforma com o que Deus já deu para ela, né? Quer dizer, em vez dela pedir ajuda para a ONG, mandar mais coisa lá para a ONG, porque ela sabe que muita coisa vem do exterior. Ela já descobriu que tem muita gente no exterior que ajuda a ONG, mas não, a mulher é tão ambiciosa, é tão egoísta que ela quer para ela. Agora, eu pergunto, precisa? Ela está pedindo curativo, esse Mepilex, ela precisa disso, minha gente? A ONG manda uma caixa para suprir a menina o mês todinho, e já avisou, é só vocês irem lá e verem no canal da Aline. Se a mãe precisar, se a mãe ver que vai faltar, é só pedir que elas mandam, mas a mulher não se conforma. O olho da mulher cresceu tanto que daqui a pouco, minha gente, a mulher não tem mais cara. É só um olho, é só um olho. Olha, vou te dizer aqui uma coisa, essa daí, Deus, gente, Deus castiga, viu? Porque isso aí já virou assim, uma doença, a mulher criou uma doença tão grande para pedir, que ela está pedindo às pessoas que moram fora do Brasil, porque ela sabe que é essas pessoas que moram nos Estados Unidos, que moram por aí afora, que ajudam a ONG. Agora, vocês acham que as pessoas vão deixar de ajudar a ONG? Porque na ONG tem muita criança precisando, não é só a filha dela, não. Ela agora está pedindo também para o exterior, está muito conhecida. Eu acho que essa pessoa está muito convencida, que é conhecida no mundo inteiro. Me pôr, eu até conheço duas pessoas, conheço e converso, que essas duas pessoas que moram lá fora, lá nos estates, né, que faziam parte do canal dela, mas quando essas pessoas viram que ela explora, que ela só quer dinheiro, 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 essas pessoas saíram fora do canal dela e ela sabe quem é uma delas. A outra eu não vou dizer não, mas ela sabe quem é uma delas. É impressionante, minha gente, é impressionante, né? Mudando o assunto de pau pra cacete. Eu vi um vídeo aí do tal do Cumpad. Gente, ô mentiroso, ô gente do céu, como é que tem pessoas que ainda acompanham uma criatura dessa no YouTube, minha gente. O homem mente, o homem, ele faz qualquer coisa, ele vende a alma pra mentir, ele vende a alma pra ter visualização. A última dele, a penúltima, né, porque a última, se vocês verem o título do vídeo, né, é um absurdo, é um pavor. Eu acho que essa criatura deve ser muito, eu acho que ele não tem pai, não tem mãe, não tem marido, marida, não tem ninguém na vida, não tem. Deve ser uma criatura muito, eu acho que de tão ruim, de tão podre que é essa criatura, que nem a família quis saber, né? Ontem ele fez um vídeo, foi hoje, nem sei, me mandaram, eu dei uma olhadinha aqui, mas eu já sei que é mentira, eu não tiro meu tempo. Porque assim, ó, eu vou tirar meu tempo pra ver aquilo que eu vejo que me dá algum retorno. Coisas que me atrapalham, que me atrasam, eu nem vejo, não vejo mais, não dou bola, mas é, sabe assim, é, lutar contra a maré é brabo, não dá, não dá certo. Agora, ele veio com um vídeo aí dizendo ai, que as purga, não tem pó de purga nenhuma, tudo mentira. Vem dizer que foi a Patrícia, o pivô, do Nael ter se separado da primeira mulher. Rapaz, preste atenção nos vídeos, assista os vídeos, deixe de querer inventar a criatura. O Nael faz muito tempo tempo que era separado desta, desta mulher dele, da mãe do filho dele, muito tempo. O Nael é um rapaz novo, não deram certo, não deram, agora porque não deu certo, qualquer, se ela arrumasse um ia ser, ai, porque o, arrumou um cara, atrapalhou a vida dele. mentira, não deu certo a vida dos dois, se separaram, cada um foi viver a sua vida. Mas a Patrícia não tem nada a ver, nada a ver. se você quer se comparar com os meus informantes, você está muito enganado, e para de estar inventando, para de estar pegando o gancho, olha meus vídeos, para fazer uns vídeos merreca aí. Rapaz, para de mentir, criatura. Olha as tuas visualizações, como é que estão. Olha as tuas visualizações, como é que estão. porque o pessoal já percebeu que tu é mentiroso, que tu é despeitado, que tu é debochado, que tu é atrevido, que tu fala coisa aí, que eu vou te dizer aqui uma coisa, não dá nem para fazer, é que nem a mata. Vai botar um processo em cima disso, para tirar o quê? O quê? Nada. Aí quando acabar, vem e diz assim, aí, porque Madu humilhou, humilhou, mas não vê as mentiras que a criatura fala, pelo amor de Dadá. Não vê o que a criatura inventa, as mentiras, porque ele teve aquele horror de visualização lá atrás, quando ele mentia muito, lá da família Dorne, e o pessoal, porque tem gente idiota, olha o que mais me deixa, e o que mais me deixa impressionada, é que tem inscritos, tem inscritos, que tem pessoas que se inscrevem nos canais, pior do que as fofoqueiras, do que os desenhistas, porque assim, é um leva e traz, essas criaturas querem ver o circo pega fogo, que eu já, olha, eu já fiquei perda de gata, então, matei a charada. Sabe o que é que eu mando, faço com esses inscritos aí, que gostam de levar, e sabe assim, é tudo gente que não tem o que fazer, tudo gente que não tem o que fazer, e acreditar em mentira, nem mentiroso, é bater palma pra bagunça, pra briga no YouTube, bater palma, é uma pobreza muito grande, eu tô nem aí, olha, eu vou cagar e andar pra vocês, ainda vou fazer vocês, de papel higiênico, é isso aí, né, pode mentir, viu, cumpadinho, pode mentir, fica feia, fica muito feia, credibilidade aí, ó, zero, né, e vou passar lá pro meu amigo, de um sonho do leque, ontem fez outro vídeo, fazendo tudo pelo apartamento dele, ele disse que vai voltar com a corda toda, né, meu filho, volte, volte, mas ó, vou avisar uma coisa pra você, coisa que eu botei lá no seu comentário ontem, cuidado com o inscrito, que gosta de pagar, pra querer mandar no canal, cuidado, captou a mensagem, captou, né, então, é que tem pessoas que gostam de pagar dono de canais, né, pra depois ficar dando ordem, pra ficar orientando, pra ver o circo pegar fogo, eu também já peguei a manha, né, eu fico com o quê? Eu tenho pena, eu tenho pena, porque no fundo, no fundo deve ser pessoas, que é um zero à esquerda, que tem, muitas vezes diz que tem, mas o que que adianta você ter dinheiro, você ter fama, e ser na vida real, uma pessoa triste, solitário, né, aí procura o quê? confusão no YouTube, e quem não presta é resenhista, vá pensando nisso, é isso aí, minha gente, mais tarde eu volto, com a graça de Deus, é isso aí, boa tarde, vou curtir minha chuvinha, eu 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 vou curtir minha chuvinha,